Então, se você estiver fazendo de uma bailarina, assim, back and vocal, pra cantar, dançar nos seus shows... Você conhece alguém que sabe fazer alguma dessas coisas pra passar de copia? Jéssica, menos... Menos você, Wilson! Tá vendo? Quase puspindo a tua cara agora. Não chega, amor. Não chega. Não chega. Olha aqui, você seria, se você fosse dançarino, você seria dançarino sabe de quem? Da Xuxa, Dengue. Já falou praga! Ai, cara, eu só tô tentando alavancar minha carreira, Sanderson, entendeu? Eu tô sentindo o cheiro de oportunidade de perto. Tiaguinho, olha, não se assusta, não. É assim mesmo, viu? Essa piranhagem é de fábrica, tá? Porque esse modelo é mais compacto, aí cabe mais piranha. Tipo, a mostra é grátis mesmo. Olha, Boquinha, Wilson. O que é só namoro do Fernandinho Souza ainda? Sou sim, por quê? Não, porque, assim, isso não vai atrapalhar nas relações no meu. É, mas, ô, Jéssica, deixa eu te falar um negócio aqui, numa boa. Fica na miúda. É, ó, você acha o quê? Só porque, só porque você é baixinha ele vai te confundir com a Chiquitita? É. Não é assim também não, Jéssica. O cara é respeitador, tá apaixonado, tá namorando. Tipo, eu com a Rose e Sheila. Se é igual você com a Rose e Sheila, então tá no papo. Sandra, só acho que melhor a gente dar o pila daqui antes que a Jéssica dê o shark attack dela, né? Porque quem inventou a expressão, o que veio de baixo me atinge, não conhece essa garota. Ah, é aí, ó, veio de baixo me atingiu. Não quero treta pro meu lado, não. E eu, Thiaguinho, tenho muitos afazeres também. Vamos lá. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e me ad.